E pra você? E pra você que tem um HB20 1.0 3 cilindros e tá com aquela rotação lerda, sabe? Subindo bem devagarzinho, você mete o pé no acelerador e ele sobe meio tímido, meio devagar Ou a marcha lenta tá horrível, ou ele só roda na alta, não roda na baixa É isso aqui, ó, ó, tá vendo essas impurezas aqui na solenoide? É, meu irmão, às vezes você consegue limpar, às vezes não, só substituindo Então só a marcha lenta tá horrível, você mete o pé no acelerador e ele sobe bem lentamente Bem lentamente mesmo, quase chorando Saiba, é a solenoide obstruída, né? Obstruída na parte mecânica Ou possivelmente um defeito eletrônico Geralmente quando é defeito mecânico, não acende nenhuma lâmpada de avarias